Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos à série Ciência Espiritualista e hoje vamos falar sobre a lei de ação e reação ou como é mais conhecida a lei do karma. Sempre fazendo um paralelo com a ciência. Ciência quer dizer o conceito, ciência quer dizer conhecimento, a obtenção do conhecimento. E na ciência, exemplo da física, nós temos também as leis. E o que é essa lei do ponto de vista científico? Acontece que quando você observa um fenômeno, a humanidade, os cientistas observam um determinado fenômeno e a palavra fenômeno quer dizer acontecimento, sempre se repetindo da mesma forma, tal como quando a gente pega algo, peguei uma caneta, taca pra cima, ela sempre cai. Pega uma bola, taca pra cima, a bola cai. Pega um tijolo, taca pra cima, cai. Então a observação deste fenômeno, junto é claro com estudos, matemático e tudo mais, levou Isaac Newton a criar a chamada lei da gravidade. E diz a lenda que ele começou a pensar a respeito disso após uma maçã cair na cabeça dele. Sendo verdade ou não, o fato é que as leis científicas são criadas após a observação da repetição de determinado fenômeno. E assim, metaforicamente, é também com relação à espiritualidade. Então nós comentamos sobre lei da reencarnação, lei do karma. São fenômenos, acontecimentos, relações que ocorrem repetidamente, então conceitua-se como leis. Então daí que vem o termo lei da ação e reação. Ação, em sânscrito, quer dizer karma. Então qualquer ação é karma. Porém, existe uma contaminação cultural, vamos dizer assim, da doutrina católica que existe aqui no ocidente, né? Fortemente a categoria cristã católica, a doutrina cristã católica. Houve uma contaminação cultural do termo karma com pecado. Então é muito comum a gente ver a pessoa falar, ah, eu tô pagando o meu karma, ou nossa, que karma pesado que eu carrego. Então existe essa confusão e a palavra karma do original em sânscrito, que é um conceito hindu, hinduísta, oriental, nada tem a ver com pecado, com algo negativo, né? Então na verdade a palavra karma neutra, é ação. Sabemos que toda ação provoca uma reação. Então se você joga boliche, por exemplo, você joga a bola, você tá promovendo uma ação, que é empurrar a bola de boliche. Qual é a reação? É a bola bater lá nos pinos. Respirar, respirar é uma ação. Você respira e qual é a reação? É a própria vida. O avião, a ação dele joga o ar para trás. Qual que é a reação? Ele voa. Então percebendo isso, a própria física também criou uma lei, que é a lei que toda ação gera uma reação igual e contrária. Pode ver que existe até este paralelo, né? Existente entre o próprio plano físico e o plano espiritual. Porém tem grandes diferenças em alguns aspectos quando a gente aprofunda no estudo do karma a lei espiritual, já que não é algo cego, não é algo fatalista. Existe uma inteligência no funcionamento do cosmos que inclusive está muito além do nosso intelecto, da nossa capacidade de compreensão, já que são leis, vamos dizer, divinas, não são leis criadas pelo homem. Na verdade essas leis até mesmo da natureza existe antes de qualquer cientista. O que ocorreu foi que o cientista com a sua inteligência observou a repetição e estudou e então descreveu uma característica da natureza, que é por exemplo a lei da gravidade. Da mesma forma existe espiritualmente a lei da evolução. Agora falando um pouco mais sobre karma, o karma é uma lei do ajuste. Não é boa nem má. Assim como a ação. Karma quer dizer ação. Você pode pegar uma energia elétrica e eletrocutar, matar uma pessoa ou pegar uma energia elétrica e dar um choque numa pessoa que está tendo um ataque cardíaco e trazer ela de volta à vida. A energia por si mesmo não é boa nem má. Ela é uma potencialidade. A ação de como vamos utilizar que vai definir se vai ser algo positivo ou negativo a reação que teremos. Um outro exemplo que eu andei pensando metaforicamente. Se você pega um galho, puxa e solta. O galho vai voltar, porque você tirou ele da sua posição original. Ele vai voltar, pode voltar no seu rosto. Por conta disso, a árvore é má? O galho está com raiva de você? Não. Você fez uma ação, você tirou o galho da posição de equilíbrio, a natureza vai retornar ao equilíbrio. Com base nisso, então temos essa noção da ação de puxar o galho e a reação do galho voltar. É o karma. Então puxar o galho foi a ação, voltar foi a reação. Isto é a relação do karma. Toda ação tem dentro de si, então, uma reação. Porém, a gente pode criar ações hoje cujos efeitos vão ser vivenciados muito tempo à frente. Pode ser que a gente desencarne, vamos supor, daqui 150 anos, com certeza nenhum de nós estaremos aqui. E essa ação que a gente criou, o que acontece com o efeito, a reação dela, vamos dizer assim? Vai ocorrer lá para frente. Então, quando você estiver em um outro corpo, numa outra existência, pode acontecer de você vivenciar este efeito de algo anterior. Então, isso que acontece. Então, a gente pensa, vamos refletir. Existe o acaso? A gente vê a riqueza, a pobreza, o sofrimento, pessoas que nascem em berço de ouros, enquanto outras nascem em situações lastimáveis, com problemas terríveis, de doenças sociais. Então, olhando dessa forma, você pensa, puxa, cadê a divindade? Cadê a justiça? Cadê a justiça divina? Porque um nasce em berço de ouros e o outro nasce numa pobreza generalizada, numa pobreza... Então, aí você percebe que existe algo por trás que a gente não está observando nesse momento. Porque a criança que nasceu em berço de ouros, na verdade, ela é um espírito que existia muito antes do nascimento. Assim como a outra que nasceu em situações complicadas, sociais, etc. Ela também é um espírito multimilenar. Então, a gente não tem a visão olhando agora, a gente está vendo um efeito. Mas a gente não sabe a causa que provocou esse efeito atual. Talvez a pessoa que tenha uma possibilidade clarividente, clarividente quer dizer ver claro, uma visão clara das coisas, além dessas percepções físicas todas, ter uma visão metafísica de tudo, vamos dizer assim, ela consiga, talvez, entender a causa que levou essa aparente contrariedade. Essa aparente injustiça divina, entre aspas. E aí ela vai ver que tudo existe um equilíbrio, não existe um acaso, há um motivo para tudo ser do jeito que é. Então, essa visão espiritualista nos dá uma amplitude maior, respondendo esses aparentes paradoxos, vamos dizer assim, essas contradições aparentes. E uma das coisas que nos trazem respostas muito interessantes é a doutrina do karma, a lei do karma, a lei da causa e efeito. Bom, fiz algumas anotações e é muito importante aqui, eu anotei, a gente reforçar e reafirmar que o karma não pune, mas o karma educa. O karma é uma lei pedagógica, ele está nos educando, que se a gente fizer uma ação negativa, não há uma maneira de colher algo positivo. A gente colhe o que planta. Então, no próprio catolicismo, no próprio Jesus na Bíblia, está registrado a lei do karma da maneira dele, como um grande mestre passou, usando a metáfora da época. A gente colhe o que planta. E está aí, então, o cerne da lei do karma. É uma lei de ação e reação, mas não é uma lei cega, uma lei fatalística. Ela é uma lei inteligente. Não é aquela coisa olho por olho, dente por dente. Se eu matei uma pessoa no passado, conforme as minhas ações presentes, eu posso modificar o efeito que eu teria que vivenciar. É claro que se eu fiz um mal, na minha própria energia vai conter a assinatura desse mal. Então, por sintonia, eu vou atrair algo negativo. Essa é a lei da causa e efeito. Mas se eu mudar, se eu mudar o meu pensamento, o meu sentimento, minhas emoções, minha energia, não vai ser necessário, por exemplo, eu dei uma paulada na cabeça da pessoa, matei numa vida passada, não vai ser necessário eu levar uma paulada nessa vida e morrer também dessa maneira. Então, existe uma inteligência por trás da lei do karma. Não é uma lei cega. Existe uma inteligência muito maior que a nossa. Não tem como a gente compreender e falar Ah, vai acontecer isso, aconteceu aquele outro. Não tem como. O universo não é... Não é bobo, né? Não tem como você mudar o karma rezando dez ave maria, se arrependendo. Não é bem assim. Existem questões muito mais complexas. Não é tão simples assim. O universo não poderia ser tão... Tão simples a este ponto. Tem que ter uma inteligência. E tem uma inteligência muito profunda nas nossas ações, nos nossos pensamentos, que movimenta essa teia kármica. É como se a gente estivesse numa teia kármica. E eu falei ações e pensamentos porque karma não é só ações físicas, de matar a pessoa fisicamente. Você está gerando karma, inclusive com seus pensamentos, com as suas emoções, com a sua energia. Tudo isso gera karma. Então, mesmo você dormindo, você está gerando karma. Seja atuando extrafisicamente, em projeção extrafísica, ou com seus pensamentos, que continuam ali funcionando na sua consciência, mesmo fora do seu corpo. Mesmo com o seu corpo ali dormindo, offline, desligado, entre aspas. É que agindo, em sintonia com a lei, jamais seremos escravos de nossos atos. Ou seja, aquilo que todos os mestres ensinam. Se você age com amor, se você cultiva o amor, não tem como você receber algo negativo. Você vai estar fazendo ações positivas. Mesmo assim, é karma. Mas você estará em sintonia com o divino, com algo evolutivo, algo positivo. Então, o conhecimento dessa lei acaba nos libertando dessas questões. Então, nos proporciona, de certa maneira, um autodomínio. A colaboração com o cosmos, com a lei, com as leis universais, ou as leis do universo, estaremos, então, a favor de nossa evolução, da evolução da humanidade, da sociedade de uma forma geral, e do bem-estar maior. Então, para finalizar, eu vou deixar uma reflexão que eu anotei aqui. Serve para mim e para vocês. O que estamos fazendo agora, ou seja, quais são as nossas ações presentes, para criarmos boas condições, ou seja, condições evolutivas e positivas para o futuro? Eis aí a pergunta. O que você, o que eu, está fazendo agora para produzir efeitos positivos, evolutivos para nós e para os outros no futuro? Porque estamos, continuamente, gerando ações, a todo momento. E toda ação tem dentro de si um efeito, uma reação. Então, vamos pensar nisso. Esta é a reflexão com relação ao meio ambiente. Se poluímos o meio ambiente agora, como é que estaremos recebendo o planeta Terra numa encarnação futura? Vamos vivenciar um efeito danoso das nossas ações passadas? Com certeza. E isso já está ocorrendo, inclusive, nos tempos atuais. Então, o que a gente faz hoje influencia a nossa vida futura, o nosso futuro nascimento e dos nossos irmãos da humanidade. Somos todos irmãos perante uma visão cósmica ampliada. Então, existe diversos tipos de karma. Existe o nosso karma pessoal, o nosso karma com relação à nossa família. Vamos dizer assim, poderia se chamar um grupo karma ou karma familiar. Existe o karma muito maior do nosso país e, consequentemente, um que abrangeria toda a humanidade. Então, a gente lida, como eu disse, com uma teia de kármica. E existe aquela metáfora que uma borboleta bate as asas aqui no Brasil e ocasiona um furacão no Japão. É claro, é uma metáfora, é uma história, mas que relaciona-se muito bem com essa questão, entre aspas, dessa teia kármica que são todas as ações que a gente realiza com outras existências nossas, com outras pessoas e tudo isso vai interagindo numa inteligência maior que está subjacente a todo este universo perceptível. Então, eu fico aqui com essa reflexão. Espero que vocês tenham assimilado essa questão da lei do karma que faz parte, então, da nossa ciência espiritualista. Até a próxima! Tchau!